Oi, oi, gente! Como é que vocês estão? Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou organizar meus estojos escolares pra faculdade com vocês. Bom, gente, sim, estojos. Não faço ideia de quantos eu vou levar, só sei que esse daqui e esse. E esse, provavelmente, já são certeza. Mas eu tenho mais três aqui por conta que é muita coisa. Enfim, vamos ver o que eu vou fazer. Vou gravar tudo pra vocês, gente. Tipo assim, eu tô muito empolgada. Pra quem não sabe, eu tô começando a faculdade de Arquitetura e Urbanismo. E, enfim, a gente usa muito caneta, muito lápis, muito giz. Enfim, tudo que for de desenhar e colorir. Pra quem não viu os vídeos de comprando e mostrando meu material escolar, assiste esse vídeo, gente, porque tem muita coisa. E eu mostrei tudinho certinho pra vocês nesse vídeo. Inclusive, eu acabei de gravar o vídeo mostrando meu material escolar. A única coisa que eu mudei foi o LED pra não ficar a mesma coisa, mas eu literalmente acabei de gravar. Então, é isso. Espero que vocês gostem do vídeo. E eu tô meio com pressa, gente, porque eu preciso dormir logo, que amanhã eu começo minha faculdade. E eu tô aqui, gente, gravando o vídeo pra vocês, né? Mas, enfim, é isso. Bora pro vídeo. Nossa, gente, sério, que bagunça. Tá tudo jogado aqui. Mas eu não tenho muita escolha. Enfim, ignorem. Agora a gente vai começar a organização em si. E eu vou começar com esse estojo aqui, que é o estojo principal. Então, vamos lá, gente. Eu tô aqui, ó, começando sem nem saber o que eu vou fazer. Ó, aqui são as coisas que eu comprei, né? As coisas novas. E aqui são as coisas que eu já tinha, olha. Tá tudo aqui. É óbvio que eu não vou levar tudo isso, né, gente? Senão, meu senhor amado. Eu vou começar com as coisas que eu comprei, que são as coisas principais que eu vou ter que realmente levar. Começar abrindo esse kitzinho aqui da Pentel. Esse kit é maravilhoso demais. Mostrei tudo no vídeo do meu material escolar. Gente, olha a finura dessa caneta. É muito fina. Esse kit é maravilhoso. Olha, essa daqui é a 0.8. Ela é bem grossinha. Essa é a 0.5. 0.3. A 0.1, que também é bem fina. E a mais fina, 0.05. Isso é surreal de fim, não dá nem pra enxergar. Gente, eu decidi que eu vou fazer assim. Eu gosto de decorar, deixar bonitinho. Então, tipo, essa parte eu vou deixar mais pra canetas de resumo. As canetas coloridas e enfim. E essa aqui é a parte das canetas mais profissionais. Então, eu vou colocar essas daqui que eu vou usar pra fazer desenhos e trabalhos, projetos, enfim. Eu vou colocando assim. Na ordem da mais grossa até a mais fina. Eu tô tão ansiosa pra usar todas essas coisas. Vocês não fazem ideia. Daí eu vou colocar as lapiseiras também aqui. Eu tenho aqui a 0.7, a 0.5, 0.9 e 0.3. Eu vou colocar aqui a 0.9, a 0.5 e a 0.3. A 0.7, como é mais comum pra mim e eu sempre uso, eu vou colocar desse lado aqui. Mas não é nem por conta disso, porque não faz nem sentido. É mais por conta que eu quero deixar os quatro lápis aqui. E aí, tipo, não ia caber se eu colocasse a 0.7. Daí eu vou colocar aqui os lápis de desenho, né? Que é o HB, o 2B, o 4B e o 6B. Ai, que agonia, gente. Coloquei tudo fora de ordem. Ai, gente, eu amo tanto as coisas de estojo, gente. Eu ficaria organizando meu estojo pro resto da faculdade. Olha que lindo que ficou essa parte já. Gente, sério, tô realizando meu sonho. Eu amo desenhar. E agora, cheio dessas coisas, ninguém me segura mais. Tá, vamos lá. Gente, tô perdida demais aqui. Vocês não fazem ideia. Vou pegar aqui as coisas que eu quero colocar no estojo, que aí fica mais fácil. Vou colocar esses marca-textos, que eu amo. Quero colocar esses cabelos também, só que não sei se eu vou levar todas. Eu acho que não. Acho que só algumas, mas eu vou acabar colocando aqui nesse espaço. Eu acho que eu vou levar também esse kit aqui da Mildliner. Essas coisas são maravilhosas. Brush pen. E também tem 30 ponta fina desse ladinho aqui. Mas eu acho que eu nem vou tirar aqui da caixinha. E eu acho que eu vou botar, tipo, aqui assim, sabe? Pra ficar mais organizadinho. Mas vamos ver, calma. Ai, gente, tô muito perdida. Tá, vou colocar essas duas canetas aqui da Pentel. Que é uma azul e uma preta. Essas que tem, tipo, ponta grossinha. 1.0. É a primeira vez que eu compro dessa. Gente, eu gostei muito. Eu acho que eu vou usar bastante. Eu vou colocar aqui, né? Que eu vou estar usando bastante, tipo, as minhas anotações, meus resumos e assim. Assim, nessa parte eu vou botar as coisas que eu vou mais usar pra ficar mais prático, sabe? Essa caneta aqui que eu também acredito que eu vou usar muito pras minhas anotações. Maravilhosa, gente. Olha a ponta dessa caneta. Vou colocar aqui. Gente, eu acabei de lembrar que eu esqueci de falar pra vocês. Porque eu acabei de gravar mostrando. E eu tô meio que falando as mesmas coisas que eu falei no outro vídeo. Mas essa caneta aqui, ela é da Pentel. E ela é uma caneta nanquim, gente. Eu vi que, tipo, essas canetas acabam bem rápido. Então eu vou acabar não usando pra escrever, pra não gastar muito. Eu tenho outras, então não tem necessidade. Essas daqui eu vou usar só pra desenhar mesmo. Ah, e elas são bem caras, então tem que usar direitinho, gente. Eu comprei esse kit aqui da Faber-Castell. São canetas esferográficas em tom pastel. Gente, tudo. Tô apaixonada por essas canetas. É, eu acho que eu vou colocar essas daqui. São as que eu mais vou usar, assim, no dia a dia. As que eu não vou usar muito, eu vou colocar dentro do estojo junto com o resto das coisas. Daí tem essas cinco cores, que é o rosinha, o laranja, o roxo, o verde e o azulzinho. Gente, olha esses tons. De verdade, perfeito. Como sobrou três espacinhos aqui, não sei o que eu coloco. Vou colocar mais caneta colorida e eu vou colocar agora esses marca-texto. Gente, eles são maravilhosos, olha isso. Aqui é o marca-texto. E do outro lado, da mesma cor, tem a caneta fininha. Com a pontinha fininha. Pra fazer o resumo certinho, na mesma cor, tudo. Tipo, não são as cores tradicionais, sabe? São diferentes esses tons aqui. Então eu vou ter que escolher três dessas cinco aqui. Rosa. Eu uso muito rosa, gente, nos resumos. Vou colocar a amarela também, que é a mais básica, assim. Que ela grifar qualquer coisa. Nas apostilas e tudo. E aí, dessas três cores aqui, vou colocar o azul. Tcharam! Essa parte aqui ficou assim, gente. Ai, eu amei muito. Sério, muito diferente, né? Porque, tipo assim, normalmente as pessoas sempre colocam tudo de caneta estabilo. Então, tipo assim, mó diferencial, né, gente? Profissional, fala sério. Ai, adorei. Tá, agora vamos pra parte mais difícil. Que é a parte de organizar isso daqui. É difícil, gente. Mas vamos lá, na fé. Vou colocar esse estojinho aqui. Da zebra, né? Nossa, ó. Não. Acho que não vai dar. Aí, eu vou colocar também essas duas aqui, juntinhas. Vou pegar as minhas estabilo agora, que eu não vivo sem. Eu amo muito esse kit aqui, pastel. Que são canetinhas, olha. Não é de ponta fina. E eu amo pra fazer títulos e tudo. Eu acho que vou pegar todas. Ó, gente. Esse kit completaço. Das estabilo. E eu sou apaixonada. Com certeza, eu vou levar todas. E aí, dessas daqui, pegar a rosa, né, clássica. Pegar a preta, que eu uso bastante. Apesar que essa preta, eu acho que eu não vou usar muito. É estabilo, porque eu tenho da Unipin. E tenho essa daqui também, que eu gosto bastante. Que, na verdade, eu nunca usei. Só que eu sempre quis ter dessa caneta, então eu vou usar muito dela. Também tenho a esferográfica, né. Então, eu acho que eu não vou levar a da Estabilo. Vou pegar a marrom, que eu gosto. Vermelho também, que eu uso bastante. Amarelo. Roxo. E eu acho que só, gente. Acho que são as que eu mais vivo, assim. E de resto, eu já tenho muita caneta colorida, então. Enfim, acho que é o suficiente. Daí, eu tenho aqui também. Essas brushes, que são mini. Olha só, eu tenho essas quatro aqui. E eu sou apaixonada. A pontinha delas é bem fininha. Bem miudinha, pra fazer um lettering bem delicadinho. Bem fofos. Sim, isso daqui é uma brush. Enfim, eu vou levar essas quatro, que eu com certeza vou usar também. Nossa, gente. Aqui é só pra caneta colorida, né, gente. Coisa mais linda. Daí, eu vou colocar mais uma caneta preta, por precaução, tá. E aí, eu acho que daqui chega, né. Já já isso daqui vai estar tudo embaralhado. Isso que é triste, não vai ficar desse jeito. Infelizmente, a gente finge que vai ficar, tá. Enfim, essa borrachinha aqui, que ela é maravilhosa. Eita, a borracha voou, gente. Eita. Ai, gente, uma gracinha essa caneta. Essa caneta, ó. Essa borracha. Vou colocar ela aqui. Gente, não se assustem. Essa borracha aqui, ela não é pra apagar. Ela é pra, tipo, borrar. Eu não sei explicar direito, mas é, tipo, pra desenho isso daqui. E aí, tipo assim, ela é uma massinha. Porém, eu fui puxar e ela, tipo, quebrou. E aí, tipo, ela não tá molinha que nem uma massinha. Não sei se ela vai amolecer depois. Daí, eu vou botar também aqui dentro do estojo esse escalímetro mini. Que eu tenho um que é de 30 centímetros grandão, né. Então, esse daqui tem 18 centímetros. Pra quem não sabe o que é um escalímetro. Eu também não sei direito, não sei pra que serve, tá. Mas, enfim, é isso daqui. E aí, eu vou colocar aqui no cantinho, gente. Bonitinho. Vou levar essa caneta aqui também, gente. Que ela é, que apaga. E ela é roxinha. Esse roxinho é bem bonitinho. E aí, eu vou levar também. Tem os grafites aqui. Só que eu acho que eu não vou levar. Ou se eu levar, vai ser em outro estojo. Porque não é uma coisa que eu vou estar usando sempre. Então, tipo, não tem necessidade de eu levar no estojo principal. Essas seis canetas, com certeza, eu vou usar, gente. Olha essas cores que maravilhosas. Tipo, eu amo comprar a caneta, assim, avulsa. De cores diferentes. Pra mudar, né, gente, o caderno. Vou ficar nessas tradicionais de sempre. Tacar aqui, que eu sei que vai bagunçar tudo depois. Essa caneta aqui, gente, super fofa, de coalinha. Ela também apaga. Ai, olha o que que tava faltando. Eu comprei uma caneta branca e uma prata. Por conta que é pra os detalhes dos desenhos e tal. Em cima de outras cores, pra fazer detalhes mesmo, sabe? Vou deixar ela aqui também. Então, gente, vou encerrar esse estojo por aqui. Que não tem mais o que colocar aqui. Pensava que ia ficar mais cheio. Graças a Deus, não ficou e não tá faltando nada. Ai, gente, eu amei. Vai ficar mais bagunçadinho isso daqui depois, né? Mas acontece, é a vida. Ficou tão lindo, gente. Ai, eu amei. Tô apaixonada. Deixar aqui. Já tá prontinho. Agora a gente tem todas essas coisas aqui. Pra guardar também. Tipo assim, eu tenho esse estojo aqui. Eu comprei esse estojo aqui. Que é pra colocar canetas. Tem vários espaços de canetas aqui. E aí eu vou colocar aqui lápis de cor, gente. Eu tava pensando se eu ia pôr ou não. Mas eu vou pôr, porque, tipo, não tem como eu levar essa caixinha muito ruim. Eu também não quero deixar solto no estojo, sabe? Tipo, botar tudo aqui assim. Cara, inclusive eu esqueci de abrir esse estojo aqui. Tem outros materiais aqui. Ganhei de parceria no ano passado. E eu não usei nada disso, gente. Eu esqueci de abrir esses estojos. Olha aqui. Olha o que eu tô esquecendo, gente. Nossa, eu sou muito lesa. Voltando pra esse estojo, que eu sabia que era faltando coisa, mas eu não sabia o que era. Meu grampeador. Que agora eu vou ter que achar espaço pra ele, tá? Isso é próximo. Deixa eu ver o que mais eu boto aqui. Gente, isso daqui é tipo cola em fita. Isso daqui é muito bom, tipo, pra colar qualquer coisa no caderno mesmo, sabe? Deixa eu ver qual que eu levo. Qual combina com o meu material, mãe? Agora vai. Ai, que fofo, gente. Deixa eu não usar isso daqui. Vai ficar a vida toda guardada, então eu vou usar. Vou deixar aqui esse lápis de... Esse lápis de cor. Esse é o apontador. Que é pra apontar o lápis de cor. Eu não uso lápis de escrever. Eu sempre uso só lapiseira. Cadê? Tem os lápis aqui, né? Tem esses aqui. Nossa, eu tava esquecendo. Enfim, vou deixar aqui esse apontadorzinho bem mini. Uma coisa que eu tava esquecendo também, que tava aqui. E eu não vi. Branquinho em fita, que eu não vivo sem também, gente. Também tem esse negocinho aqui decorativo. Assim, pra fazer uma anotação basiquinha. Se tá cá no caderno. Tentar achar outro lugar pra colocar essas coisas. Porque esses aqui também que eu gosto de usar nos resumos. E eu tava esquecendo, gente. Como eu esqueço essas coisas. Eu não gosto de deixar essas coisas soltas aqui no estojo. Então eu vou colocar isso aqui em outro lugar. Então agora eu vou abrir aqui meus lápis de cor. E quantas cores tem aqui? Ele abre assim, ó. Deixa eu conseguir ver todas as coisas. Se vocês verem que tem um lápis meio... Usado. É porque eu já usei. Porque eu não me aguentei, gente. Eu queria muito testar a aquarela, né? Meu sonho de criança realizada na faculdade. Literalmente. E eu tava com muita dó de tirar esse lápis daqui. Porque, tipo assim, eles tão organizadinhos. Por cor, nome, tudo certinho aqui. Que eu tava com dó de tirar. Só que, gente. Imagina ter que carregar isso daqui a vida toda. Deve ter uma caixinha. Rapidinho, vai rasgar. Não vai dar certo isso daqui. Ai, gente. Eu não sei que eu faço. Olha isso. Ai, gente. Eu não acredito que eu fiz isso. Eu achei um jeito. Eu não, né? Minha mãe. Achei um jeito. De eu levar o negócio inteirinho pra escola. Sem ser na caixinha. Porque eu não queria levar caixinha tão bonita. A primeira coisa que eu fiz foi colocar aqui. Mãe, você é um gênio. Muito obrigada. Isso daqui, gente, é giz de cera. Não é qualquer giz de cera. Ele é, tipo, profissional, né? E tal. Que eu vou usar na faculdade pra pintar. Mas isso daqui eu não vou tirar daqui. Porque ele já vem num estojinho perfeito. Se eu tirar daqui, só vai estragar tudo. Ó, também ele vem na ordem. Que isso aqui. E também pode quebrar, né? Giz de cera é complicado. Então eu vou deixar ele aqui quietinho. E eu vou levar na caixinha mesmo. Até porque a caixinha nem é tão espaçosa. E ela é perfeita. Daí, gente. Eu acho que não vou precisar levar mais nenhum estojo. Porque, tipo, como ficou dentro do próprio estojinho que veio. Esses lápis e o giz também. Eu vou acabar não precisando de nenhum estojo mais. Daí, tipo, eu vou levar só esse daqui que eu comprei. Pra combinar com esse daqui. E aí eu vou colocar esses coisinhos aqui que eu sabia que eu não queria colocar no outro. Então eu vou deixar aqui. E aí, gente. Eu tenho esses lápis de cor metálicos também. Vou deixar eles nesse estojinho. Nossa, tá muito lindo. Cara, olha isso. Gente, de verdade. Olha isso. Olha isso. Vou deixar aqui dentro desse estojinho. Tá bom. Tá bom. Ó, gente. Ó, gente. Outra coisa que eu vou estar levando também é o compasso. A calculadora científica. Essa cola aqui, eu acho que eu não vou usar tão cedo. Mas eu vou levar também. Vou deixar na bolsa. A fita também, que eu acho que não vou estar usando por agora, né? Que é pra prender, eu sou até e tudo. Mas eu sei que vou usar bastante. Então eu já vou deixar na bolsa pra quando eu precisar. E isso daqui é uma coisa que eu não faço pede quando eu vou usar. Porque eu acho que pra quando eu já estiver mais avançada, assim. Que eu vou aprender a usar essas canetas aqui. Então eu não vou levar. Vou deixar em casa. E esse daqui eu vou deixar na bolsa. Então, gente. Tipo assim. Eu não mostrei organizando a bolsa em si. Por conta que, tipo assim. Quem viu o vídeo do meu material escolar. Viu que, tipo, a minha mochila não chegou ainda. Eu comprei uma da Cantin. Muito linda. Que sempre foi meu sonho ter. E ela não chegou a tempo, infelizmente, gente. Então eu vou ter que usar uma outra. E por conta que eu vou usar essa. Eu não quis fazer organizando nem nada. Porque não é a mochila que eu vou usar o ano inteiro. Eu vou usar só até a outra chegar. E já, já ela chega. Então, se vocês quiserem, quando ela chegar. Eu faço um vídeo mostrando ela. Um tour por ela. Com tudo certinho. Se vocês quiserem, então. Coloquem aqui embaixo. Então, gente. Tá tudo prontinho. Terminei de organizar meus estojos. Tô apaixonada nesse estojo. Vou fazer um tour rapidinho pra vocês. De novo por ele, tá? Só pra vocês se apaixonarem. Por ele junto comigo. Tcharam! Gente, sério. Pose pra foto. Pronto. O cabelo já tá prontinho aqui, gente. Que amanhã eu vou acordar. E ele já vai tá todo certinho. E eu vou gravar pra vocês também. Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like de vocês. Se inscrever aqui embaixo no canal. Se vocês ainda não forem inscritos. E também nas minhas redes sociais. Que estão tudo aqui na descrição. Um super beijo. E até a próxima.